Namastê, veganismo e espiritualidade de uma maneira muito não machista. O problema de ser vegano atualmente. Muitas vezes ser vegano significa você ser estimulado a ser violento. Porque você, para ser vegano de verdade, não basta você ser um vegano assim, sem ser ativista. Você tem que ser um vegano, que esse papo é só para a galera que é vegana e já está convivendo com o veganismo há mais tempo. Você, para ser vegano de verdade, tem que pegar a bandeira, tem que pegar as armas e sair e explodir a vitrine de Wall Street. Senão você não é vegano de verdade. Que é o vegano peta, só como uma classificação para a gente ter uma forma mais fácil de conversar. Isso destrói a sociedade. Porque todo movimento radical, seja ele vegano, seja ele carnívoro, seja ele ayurvédico, seja ele o que for, ele não aceita o próximo. E se tem alguma coisa que é cultura hindu, ou a índia que a gente chama, tem de assim... Quem aqui já foi para a Índia, por favor? Assustador é a quantidade de cultura junta, vivendo no mesmo metro quadrado. Numa sala dessa na Índia, é fácil você ter seis religiões diferentes presentes. Um cara de turbante, o outro cara cumbindo, e um monte de coisa, e todo mundo sabendo o seguinte... A escolha religiosa dessa pessoa é dela. Eu tenho a minha. Ela tem a dela. Ela vai no templo dela. Eu vou no meu templo. Enquanto isso estiver de pé, a gente não se mata. Quando isso cai, dá pau. Muito pau. Certo? Então, qual é, digamos assim, o problema do veganismo impotencial, vamos colocar dessa forma? Um radicalismo de que você precisa ser o mesmo vegano que eu sou vegana. Você não pode comer mel porque eu não como mel. Você não pode usar a chinchinila lá do não sei o que, do besouro, porque aquilo não sei o que. Você tem que saber que a Unilever tem produção de não sei o que. E você tem que saber, que eu chamo de veganos neuróticos. Eu também tenho ayurvédicos neuróticos, tá pessoal? Não é nada assim, querendo dizer um lado melhor do que o outro. Mas o ponto é, neurótico não combina com a rímsa. A rímsa, nesse sentido que a gente está falando, é a base de um desenvolvimento espiritual pessoal, próprio. Onde você consegue respeitar a sua verdade. E você consegue respeitar que a verdade do próximo talvez não tenha que ser exatamente a sua por obrigação. Isso permite que a sociedade tenha heterogeneidade dentro dela, mas que ela saiba conviver com alto grau de aceitação. No momento aonde o discurso vira, você não pode fazer isso porque isso é pecado, porque isso é errado, porque Deus não quis assim. O próximo passo é a guerra. Então, até hoje a gente não teve uma guerra vegana, mas isso não é impossível, certo? E quanto menos a gente se identificar com essa ideia de que o meu veganismo é o certo, mais a gente tem possibilidade de aceitar o vegetariano, inclusive o peixe italiano, inclusive o carnívoro. Na Índia, nem todo hindu é vegetariano. E está longe de todo indiano ser vegetariano. Mas na Índia, todo lugar que você vai, tem uma bandeirinha verde se é vegetariano. E tem uma bandeirinha vermelha se tem carne. Isso é bom, porque você como uma pessoa que não quer comer carne, fica mais fácil de ver. Pode ter um outro símbolo, que seja uma plantinha, e ele fala ali, ali não tem produtos de origem animal. Por exemplo, seria legal se você fosse num restaurante e tivesse uma plantinha para te sinalizar que ali não tem ovo e não tem leite, se você não quer comer ovo nem leite, certo? Então, o veganismo, ao longo do tempo, ele tende a crescer quando ele aceita bem que o outro tem tanto direito à escolha quanto você. Ah, mas se ele está comendo carne e não está destruindo o meu planeta, isso é errado, porque eu tenho direito ao planeta e ele não pode destruir o meu planeta. É, isso em algum grau é verdade. O que você vai fazer? Você vai matar ele? Ah, mas e se ele não aceitar todos os argumentos de convencimento? Qual é a resposta da Índia? Karma dele. Porque dentro da Índia, a gente não está aqui para terminar essa vida e ir para o paraíso ou ir para o inferno. Dentro da Índia, esse, digamos assim, arranjo funciona de uma maneira mais calma, porque o cara está cuidando do karma dele por várias vidas. E ele sabe que ele ficar, digamos assim, sendo violento com o outro cara, está prejudicando o karma dele. Ah, mas na nossa cultura não tem reencarnação, na nossa cultura, quando a gente acaba, com o céu é o inferno e acabou, aí essa história não funciona tanto. Se você acha que é válido o argumento do karma, você assume ele para você. Se não, não. Porque isso existe dentro de um contexto cultural. Isso existe dentro de um contexto filosófico. Isso existe dentro de um contexto epistemológico, cosmológico, ontogônico e outras coisas. Certo? Então, gente, quando a gente está seguindo uma dieta vegana, a gente está tendo uma postura de saúde? Sim. A gente está tendo uma postura política em relação a direito dos animais e, por que não? Das plantas? Sim. E dos fungos também. Dos cogumelos também. Esse livro, A Vida Secreta das Plantas, ele é tão, assim, assustador, que o cara, depois de ter botado o detector de mentira na plantinha e visto, digamos assim, reações emocionais da planta, ele chegou e botou isso numa pedra. E ele viu que a pedra tinha emoção também. Mas vamos deixar isso quieto, por enquanto. O objetivo aqui é mostrar que o argumento do veganismo, que é o argumento mais forte hoje em dia, de que as plantas não têm um sistema nervoso centralizado, isso nos dá o direito de comer plantas, ou pelo menos é menos mal do que comer animais, dentro de uma perspectiva iólica não faz tanto sentido assim. Faz algum sentido, mas não faz tanto sentido assim. O que isso quer dizer? Dentro da perspectiva do yoga, quando você vai comer um alimento, quando você vai andar na rua, quando você acorda e abre os olhos, a primeira coisa que você, de alguma forma, assim, é ensinado, de alguma forma deve fazer, é lembrar que tudo é divino, e que o divino está em todos os lugares, que a forma mais pura de você se relacionar com o divino é de uma maneira gentil, é de uma maneira, essa não é uma palavra muito bem aceita no ocidente, servil e cordado. Certo? Então, assim, dentro do hinduísmo, quando você acorda, antes de você abrir o olho, você já tem prece, assim, em qualquer momento do dia você tem prece, com o objetivo de fazer com que a nossa mente esteja em paz. Certo? Aí vai a pergunta como reflexão. De que adianta você ser vegano se a tua vida está miserável? Mentalmente falando. Você está estressado, você está desgostoso com a vida, você está achando tudo uma merda e quer se matar, porque esse planeta não tem jeito mesmo. De que adianta? Certo? Entre aspas, é melhor não ser vegano. Porque, assim, suicídio, na maior parte das tradições religiosas, dá um problema kármico grande. Certo? Então, o ponto é, ser vegano hoje em dia é mais fácil. Porque hoje em dia a gente ganhou o direito, pelo menos, de ser vegetariano. Hoje em dia você ir num nutricionista, tem nutricionista vegano, etc. e tal. Mas você tem a possibilidade de ser minimamente aceito pela sociedade, como uma possibilidade de existência. Agora, qual é a possibilidade do vegano aceitar o carnívoro? Será que um vegano que não aceita um carnívoro ainda é vegano? Dentro de uma perspectiva de arrimsa, no momento em que você critica e que você xinga e que você quer esganar aquela pessoa porque ela come carne, você é tão violento quanto, lamento dizer, ah, mas você está exagerando, né? O cara não cortou a vaquinha e você está só com raiva dele. Dentro da perspectiva védica, hindu, iógica, não faz diferença. Porra, não faz diferença? Não faz diferença. Ah, mas, assim, a minha mente, ela não sou eu que domino, não sou eu que controlo meus pensamentos. Eu não posso ser responsabilizado por isso. Dentro da perspectiva do yoga, lamento dizer, hum, você é... Que triste, não? Mas muito feliz também, no sentido de que o objetivo do yoga é permitir que você tenha mais consciência sobre os seus pensamentos. sobre as suas emoções e que você não seja violento nem consigo mesmo e nem com as suas emoções e nem com etc. Você tinha uma pergunta, não tinha? Por favor. Você vai responder uma pedaça da minha pergunta, mas eu vou concluir aqui. Sim. No nível físico e mental, o quanto é saudável o vegano? Qual o vegano que você está falando? No nível físico e mental... No nível físico e mental... Eu posso... É assim, classicamente, o que o yoga diz. Tá? Classicamente, o yoga diz que você deve procurar ter uma alimentação onde você digere bem o alimento. E aí, quem foi que me perguntou do Ayurveda? Pra você, não foi? Falar cinco minutos de Ayurveda, porque... Não aguento. Bom, se você comeu, seja uma alface, seja uma berinjela, seja o que você quiser, vegano, você não digeriu aquilo bem, você está intoxicando o seu sistema e você está adoecendo com a alface. Ok? Então, por uma perspectiva do Ayurveda, do yoga, não importa só o que você come, isso é bem importante. E comer carne, provavelmente, não vai dar certo nesse sentido metabólico. Mas não quer dizer que seja proibido. Aí você vai ver os tantras, aí o negócio fica muito mais louco pra nossa, digamos assim, mentalidade ocidental. É preciso de um banho de índia antes pra, digamos assim, aceitar alguns tipos de coisa que faz muito fora da nossa realidade. Mas dentro de uma perspectiva iódica, uma alimentação saudável envolve consumo de frutos, consumo de grãos, consumo de leite. Não precisa ser uma quantidade absurda, mas dentro da perspectiva do yoga, digamos assim, mais clássico, o leite não é banido por razões N da cultura que a gente falou também. E você, no Ayurveda, não é proibido de comer mel, não é proibido de comer guia. Mas isso não quer dizer que guia é saudável pra todo mundo e nem que mel é saudável pra todo mundo. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, não importa se você... Olha, vai com calma, hein? Segura o chão. Não importa se você é vegano, se você é carnívoro, se você se alimenta de luz. Todos eles você pode estar saudável e você pode estar doente. Porém, para um desenvolvimento espiritual em termos kármicos, como a gente estava falando, uma alimentação com maior grau de Ahimsa é favorável. E aí, por exemplo, dentro desse Ahimsa, você está a tomar aquele... Qual é esse leite que o yoga está falando? Entendeu? Qual é esse vegetal que você está falando? Você está falando que tomate, quanto de agrotóxico eu tenho nesse tomate, sacou? E mais importante do que isso tudo, aí depois, se vocês quiserem, assim, assistir mais sobre essa concepção do Ayurveda em relação à alimentação, tem trocentos vídeos no meu canal sobre isso. A básica do Ayurveda é um bom acne transforma veneno em néctar, um mau acne transforma néctar em veneno. Ou seja, se você comer um junk food, egg x tudo, e ter um metabolismo de alguma forma, por algum milagre, e der conta daquilo, aquilo é mais saudável, em termos fisiológicos, não estou falando em termos espirituais, em termos fisiológicos, do que você comer uma alface e não está com capacidade metabólica para aquilo. Então, dentro de uma perspectiva fisiológica, em um certo sentido, não importa se você está comendo chumbo, se você está comendo picanha, ou se você está comendo Ayurveda, ou vegano, qualquer label que você botar aí, o que importa é se você metabolizou aquela comida ou não. E o que você está comendo vai facilitar ou dificultar isso. Ok? Isso é dentro de uma perspectiva fisiológica, e não dentro de uma perspectiva política, ou dentro de uma perspectiva espiritual. Dentro de uma perspectiva política, você comer carne tem implicações muito graves, principalmente se não for kosher. Ah, e dentro das coisas que a gente estava falando, eu não sei se vocês sabem o que é alimentação kosher. Alguém sabe o que é alimentação kosher? Você sabe? Então, assim, dentro do judaísmo, que é uma outra tradição religiosa que envolve o conceito de Arrimsa de alguma forma, existe uma questão. Quais são as carnes que são permitidas de serem comidas e quais são as carnes que não são permitidas de comidas? Quais são as carnes que são aceitas espiritualmente e que não são aceitas espiritualmente? O boi que não foi batizado, ou que foi, digamos assim, sacramentado, e ele não é kosher. Então, não sei se vocês sabem, mas, assim, uma parte grande do que é sadia produz, é kosher, e não é violenta, porque vai exportar para o Oriente Médio. Não estou te dizendo que a gente tem que comer kosher, mas o ponto é, existem vários entendimentos do que é violência em relação aos animais. O hinduísmo tem uma, o budismo tem outra, o judaísmo tem outra, o cristianismo tem outra, e etc, e assim vai. Ok? Então, dentro de uma perspectiva fisiológica, não importa se você comeu alface, chumbo ou picanha. É claro que isso tem grau de digestibilidade diferente, o que importa é o quanto você digeriu bem aquilo. Em termos políticos, isso é diferente. de cada escolha que a gente faz de consumo, a gente tem um impacto político, a gente tem um impacto econômico, e a gente tem um impacto social, e, digamos assim, societário, cultural, certo? que é o lugar que é o lugar onde o veganismo, hoje em dia, prioritariamente atua. E em termos espirituais, eu vou citar de novo uma frase que eu falei há um tempo atrás. Qualquer alimento que for consumido, sem antes ter sido oferecido a mim, é um alimento impuro e indigno de ser comido. Frase do Bhagavad Gita, normalmente as pessoas associam esse assunto oferecido a mim a ser oferecido a Krishna, mas a ideia é, todo alimento que você não tem uma comunhão divina com o alimento ali, ele espiritualmente é um lixo que você comeu como um animal, sem consciência, do que você estava fazendo. Aí, porra, toda alimentação, eu não vou poder mais comer na frente da TV? Mais ou menos. Certo? Então, assim, a questão da alimentação em si, do impacto fisiológico, se deixar, eu falo mais uma hora sobre isso, meio que sem sentir. Mas o objetivo daqui hoje não é falar para vocês tanto de Ayurveda. No meu canal tem 15 playlists, cada um delas com 20 vídeos, só da parte de alimentação. Isso sem contar de um monte de outra coisa que tem playlist lá. Então, por uma questão estratégica, eu pedi para fazer essa palestra de hoje sobre veganismo e a rinça, porque eu estou, ó, tem um pão para falar sobre esse tipo de coisa. E isso era, digamos assim, uma oportunidade muito especial para que eu pudesse, de alguma forma, conversar com pessoas e, principalmente, fazer com que isso fosse vinculado na internet, as pessoas refletissem um pouco sobre isso. Tem um documentário, vale a pena, digamos assim, reforçar isso, chamado Jornada Vegana, que tem uma minha participação, mas foi uma produção independente que uma pessoa fez, perguntando o que cada pessoa tinha opinião em relação ao veganismo, etc. Que eu recomendo, porque eu acho que é um trabalho de uma pessoa engajada num veganismo aberto, num veganismo sincero, num veganismo onde você pode ser você, sem que a sociedade te proíba ser o que você é. E sem que você, necessariamente, queira explodir todo o frigorífico que você vê pela frente de açougue. Ok? Ah, gente, papelão. Oi? Papelão. Como assim, papelão? cursosayorveda.gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.